E olha pessoal, casos de engasgamentos ou engasgos em bebês e crianças de colo são comuns. Mas muitos pais não sabem como agir nessa situação. Em Itajaí, por exemplo, uma criança foi salva graças às instruções do corpo de bombeiros. Mais detalhes do caso, a gente mostra agora. Olha só. Todos os dias os bombeiros salvam vidas e muitas vezes o socorro é feito por telefone. Mas nos últimos meses a preocupação é com os casos constantes de pais que acionam os agentes para atender ao engasgamento de crianças, na maioria recém-nascidas. De acordo com o corpo de bombeiros aqui de Itajaí, há uma média de 3 a 4 casos por mês. A orientação é para que os pais durante a ligação fiquem tranquilos e sigam as orientações dos profissionais. Último caso registrado aqui no município de Itajaí foi no dia 21 deste mês, às 8 horas e 39 minutos da manhã. Bombeiro, bom dia, nossa manhã. Cara, meu bebê de um mês está se afogando, cara. Ele está ficando roxinho, irmão. Tá, tô. Sabe o que fazer, irmão? Não, não, não. Em poucos segundos, o bombeiro, por telefone, passa as orientações. Bota ele com a barriguinha na palma da tua mão. Aqui, bota a mão no retupite e deixa ele na palma da tua mão, com a barriga para baixo. E para a felicidade dos pais, a situação é normalizada. Agora já deu. Ele chegou a ficar roxo, cara. Tá, mas não estava respirando nada. Este bombeiro explica que é enviada uma ambulância para o local enquanto é feito atendimento por telefone. E que as ações rápidas e simples podem salvar a vida da criança. A mãe observou que a criança não responde. Geralmente o que acontece é que não responde, está ficando cianótica, que é roxinha, que o pessoal diz, o leigo, né? A criança está roxinha, não responde, faz estímulos no peitinho, não responde. Vai observar dentro da boca, vê se não tem nada que está asfixiando a criança. Não tem nada, o que acontece? Vira a criança no seu antebraço, né? Apoiada no seu antebraço, com a cabeça um pouco inclinada, com os dedos, assim, segura a cabecinha, né? Para não ter problema de cair a cabeça. E dá cinco tapinhas de leve entre as escápulas, que é em cima, perto da nuca, entre o ombro, né? Observa novamente se o objeto estranho está na boca. Não está, retorna. Retorna, mais cinco compreensões. Observa novamente. Não saiu, aí já tem que iniciar outro procedimento, que seria a RCP. Mas, geralmente, com esses passos, a criança já volta a chorar, já volta a ficar curadinha, né? É, pois é, pessoal. Casos como esse realmente deixam os pais nervosos e tensos quando o engasgamento acontece. E para falar mais sobre isso e tirar dúvidas de como agir nessas horas, Eu estou aqui no estúdio com a doutora Maria Cecília Soares Lobby, que é pediatra, e que, inclusive, já atendeu casos como esse, né? Que a gente mostrou agora. Obrigada aqui pela participação no nosso programa. Antes, eu acho que, principalmente, a gente teria que alertar os pais e mães aí que nos assistem sobre prevenção. Como prevenir o engasgo ou engasgamento de um bebê? É, eu acho que esse é o ponto mais importante para o tratamento do engasgo. É eu evitar que aconteça, né? Então, pediatria, tudo é prevenção. São vacinas, educação, orientação em relação à alimentação. Então, desde o nascimento, a criança, a mãe já tem a dúvida, né? Se o meu neném engasgar, eu estou dando de mamar e ele engasgar. Então, desde o nascimento, com leite materno, o neném pode engasgar. Então, sempre já trouxe até o neném aqui. Isso, para a gente ver. A posição, como o neném faz. Então, se o neném está mamando e engasgar, o leite está na boca e está engasgado nessa região aqui. Que o engasgo é o alimento ou um corpo estranho vai para o pulmão. Então, você tem que abaixar a criança para que aquele líquido vá para a boca. E aí, a mãe depois, com um paninho, limpe a boca da criança. Quer dizer, se perceber que está meio rosadinha, que está engasgando, já faz isso? Já faz isso. O engasgo, a criança para, começa a tossir. Então, o que é o engasgo? O alimento vai para o pulmão, em vez de ir para o estômago. Então, está no pulmão, ela vai tossir. O sintoma é o tossir. Então, ela vai ficando tossindo, tossindo, mas está curada. E os pais já se apavoram. Então, é só abaixar a criança e deixar que o leite saia pela boca. Então, recém-nascida é fácil. É só fazer assim. E depois volta, normalmente, e a criança volta a ficar rosada. Mas isso aconteceria pela posição também, de como a mãe está amamentando o bebê? Não pela posição, nem fica na posição normal, mas às vezes toma leite demais. Ou ele, como não tem uma coordenação ainda muito boa, ele pode engolir. Enquanto aspira, ele respira junto. Não coordena a respiração com a deglutição, né? A respiração com a deglutição. Entendi. E ele pode acontecer, de repente, de engasgar dormindo? Se ele tiver um refluxo, ele pode. Então, o modo de evitar o engasgo dormindo é fazer as posições corretas, que é a orientação, que é deixar a criança dormindo com uma leve inclinação, a cabeça um pouquinho mais alta. Um travesseirinho mais alto. Um travesseirinho mais alto e de barriguinha para cima. Nunca de lado? Pode deixar de lado também, mas a orientação correta da Sociedade Brasileira de Pediatria é que deixe de barriguinha para cima. Para evitar engasgamento. Para evitar engasgamento. Se a criança ficar de cabecinha do lado, assim também pode. Não tem problema, porque daí vai escorrer leitinho pela boca. Ah, tá. Perfeito. Com relação a alimentos, às vezes os pais dão alimentos sólidos antes do tempo. Qual seria o tempo certo para evitar com que o engasgo aconteça? O ideal é o aleitamento materno até o sexto mês, exclusivamente. A partir daí é que vão ser introduzidos alimentos sólidos. Mais sólidos, amassados, né? E que sejam moles. E que a criança consiga deglutir sem problemas. E por isso que vem a prevenção novamente. Então, a alimentação de criança a partir de seis meses em diante, sempre. Claro, seis meses é um bebê. Mas com um ano, sempre com supervisão. Você não vai dar uma bolachinha na mão de uma criança e vai sair de perto. Então, o acidente acontece justamente se não tiver uma supervisão. Em relação a alimentos, por exemplo, amendoim, feijão, essas coisas assim que pode escorregar e a criança está rindo. Então, a gente ensina os pais. Na hora de alimentar, não deve deixar a criança ficar falando, sorrindo, brincando, porque ainda pode ir sem querer engasgar. Legal, isso já é educação. Já educa, então, a criança dessa forma, né? Para depois que vai para a sua escolinha, enfim, saiba como proceder. É, não ficar lá brincando com a comida na boca. Então, já desde pequenininho, comida na boca é para comer, mastigar e engolir. Não é para brincar, né? Mas ainda acontece acidente a si mesmo. Então, o que acontece? Pega os amendoim, joga para cima, né? Ou põe um monte de amendoim na boca e acaba engolindo. O que fazer, então? Então, a gente tem algumas dicas para vocês, como vocês viram o bombeiro ensinando, que é, a partir de, abaixo de um ano, crianças pequenas assim, se você encontra a criança, pode ser um alimento, pode ser um brinquedo. Então, brinquedos pequenos, por isso que tem a orientação, né? Não ter brinquedos pequenos, que tudo eles levam à boca. Então, a criança que está engatinhando, coloca um brinquedinho na boca e acaba engasgando. E não foi para o esôfago. Se ele vai para o estômago, então ele não aspirou, ele engoliu. Foi um brinquedo pequenininho e acaba saindo sozinho. O problema é se vai para o pulmão. Então, aí é um engasgo e a criança começa a ficar roxinha, porque ela não consegue respirar, porque aquele objeto está na via aérea respiratória, né? Então, aí você vai pegar a criança, olhar, sempre como foi falado, olhar primeiro dentro da boca e ver se enxerga o objeto. Se for um objeto que consiga tirar, você tira. Se não for, você sempre pega a criança e coloca ela inclinada mais para baixo, segurando assim. Aham. Então, segura com essa mão que é mais fácil para bater e pode bater... Com força? Com força. Cinco vezes. Tá. Daí você volta ela para cá, olha a boquinha novamente, não tem um objeto e ela ainda não tem som, porque o engasgo que você... Ela não tem, ela não chora, não sai som, né? Então, daí você faz cinco vezes na frente também. Ok. Nessa região do externo aqui, né? É a região do peito ali. Isso, aqui no peito. É no meio do peito? Bem no meio do peito, aqui assim. Aí você olha, não tem, volta para cá e bate mais cinco vezes. Aham. Tá, até quando vai ficar fazendo isso? Até que o objeto saia e ele sai. Isso parece uma coisa muito assim, desesperador, é angustiante para os pais, mas quando você faz essa manobra assim, é uma manobra tão agressiva que sai, o objeto sai fora na boca e você olha e ele vai estar na boca quando você virar. Ótimo, boas orientações. Então, não é tão complicado. No caso de amamentação, tem que esperar sempre a criança arrotar, né? Mas aí, assim que arrotou, já coloca, já pode deitar ou tem um tempo limite, doutora? Não, pode colocar para deitar, não tem problema. Da mesma forma. E assim, gente, além, claro, da morte, que isso pode acontecer, por isso é tão importante a gente estar citando esse caso, também podem vir a acontecer casos como deficiências cerebrais, né? No caso de um engasgamento, doutora. Sim. Isso acontece quando? Por isso que nessa situação a criança está ficando roxa, então em casa, já pode ligar para o SAMU, pode ligar para o socorro, porque tem que chegar alguém que se não conseguir tirar esse objeto do pulmão, aí vai ter que ter atendimento médico mesmo, colocar um tubo para respirar, vai para a UTI e vai ter que daí sofrer outros procedimentos, né? São orientações importantíssimas que a gente passa para você aí de casa. Doutora, muito obrigada pela presença, pela vinda aqui no programa, bem bacana a gente esclarecer, então, isso para todos os pais, mães que nos acompanham aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada, Susa. Obrigada. Obrigada.